E a concessionária de energia Enel está com uma campanha que pode ajudar a diminuir o valor da conta de energia elétrica. Basta juntar latinhas de alumínio e fazer a troca por bônus na fatura. A campanha que começou ontem vai até o dia 1º de junho. Neste período, o quilo de latinhas de alumínio estará 30% mais alto, proporcionando, segundo a empresa, descontos ainda maiores na conta de energia. Durante esses dois meses, o consumidor que quiser fazer a troca de latinha e ter o desconto na conta de energia, vai ter um desconto ainda maior, 30% a mais. Além das latinhas, a empresa também está coletando os lacres para ajudar uma entidade filantrópica. Isso é uma parceria que a gente fez com o Instituto Entre Rodas, que trabalha a questão de cadeiras de rodas para crianças na faixa entre 5 a 14 anos, que tem alguma deficiência em termos de locomoção. Então, a ideia é que o consumidor, quando usa a latinha de alumínio, retira aquele lacre e possa fazer a doação nos pontos de coletas do ecoênio. Ainda durante a campanha, o cliente que alcançar 20 quilos de materiais recicláveis, exceto vidro, ganhará uma bolsa térmica que vem em duas cores. Em Goiânia, os locais de troca ficam na igreja Sagrada Família, Vila Canaã, Matriz de Campinas e Condomínio do Lago, GO 060, sentido Trindade, e no interior, na cidade de Posse e Palmeiras de Goiás.